Destaque do dia O governo do Tocantins completou o primeiro semestre com uma série de ações significativas para o fortalecimento do setor cultural tocantinense. Entre os destaques estão a execução de projetos e leis de fomento, a Lei Paulo Gustavo atualmente em fase de execução dos projetos selecionados, com 92,3% dos recursos já implementados, um percentual que coloca o Tocantins entre os quatro estados brasileiros que melhor utilizaram os repasses recebidos pelo Ministério da Cultura. O lançamento dos editais da Política Nacional Aldir Blanc, NAB que logo devem ser lançados, são avaliados em mais de 25 milhões de reais e estão previstos para publicação entre o final do mês de julho e início de agosto, movimentando ainda mais o setor cultural. Para divulgar e incentivar o artesanato tocantinense dentro e fora do país, foram lançados três editais de participação em feiras importantes do setor em Brasília. Pernambuco e São Paulo. Além disso, para fortalecer e valorizar as importantes obras arquitetônicas tocantinenses, o governo do Tocantins assinou um contrato com a empresa de engenharia licitada para realizar manutenção preventiva e corretiva em edifícios históricos. Acompanhe essas e outras notícias em to.gov.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto